Testemunhos para a Igreja Volume 4 Capítulo 36 Embaixadores de Cristo Os embaixadores de Cristo têm importante e solene obra a realizar, a qual alguns assumem muito levianamente. Ao mesmo tempo que Cristo é oficiante no Santuário Celeste, é também por intermédio dos seus delegados o líder de sua Igreja na Terra. Fala ao povo mediante homens, e por meio deles leva avante a obra do mesmo modo que o fazia nos dias de sua humilhação, quando andava visivelmente aqui no mundo. Apesar de decorrer os séculos, o lapso de tempo não mudou a promessa por ele deixar aos discípulos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Desde a ascensão de Cristo até hoje, homens ordenados por Deus, homens que dele derivam sua autoridade, têm se tornado mestres da fé. Cristo, o pastor verdadeiro, superentende sua obra por intermédio desses sub-pastores. Assim, a função dos que trabalham na palavra e na doutrina se torna muito importante. Rogam ao povo da parte de Cristo que se reconciliem com Deus. O povo não deve considerar seus pastores como simples oradores públicos, mas como embaixadores de Cristo, os quais recebem sabedoria e poder do grande chefe da Igreja. Menosprezar e desatender a palavra falada pelo representante do Senhor é não somente um desrespeito para com o homem, mas também para com o mestre que o enviou. Ele está em lugar de Cristo e deve-se ouvir a voz do Salvador em seu representante. Muitos de nossos pastores têm cometido o grande erro com proferir discursos que eram inteiramente argumentativos. Almas há que escutam a teoria da verdade e ficam impressionadas com as provas apresentadas. Então, se uma parte do sermão põe em foco a Cristo como Salvador do mundo, a semente lançada poderá brotar e dar fruto para a glória de Deus. Em muitas pregações, porém, não é apresentada ao povo a cruz de Cristo. Talvez alguns estejam escutando o último sermão que dizer dado ouvir. E outros não terão nunca mais a oportunidade de ouvir uma exposição da cadeia da verdade com uma aplicação prática da mesma a seu próprio coração. Perdida essa áurea oportunidade, fica perdida para sempre. Houvesse Cristo com seu amor redentor, sido exaltado em ligação com a teoria da verdade, e isso os poderia haver feito pender para o lado dele. Existem mais almas anelando compreender como poderão chegar a Cristo do que nós imaginamos. Muitas pessoas ouvem sermões proferidos do púlpito e depois não ficam sabendo mais do que sabiam antes acerca de encontrarem a Jesus e a paz e descanso ansiados por sua alma. Os pastores que pregam a derradeira mensagem de misericórdia ao mundo devem ter em mente que Cristo deve ser exaltado como o refúgio do pecador. Muitos deles acham que não é necessário pregar arrependimento e fé. Com o coração totalmente subjugado pelo amor de Deus, tomam por certo que seus ouvintes se acham perfeitamente familiarizados com o Evangelho e que para lhes prender a atenção é preciso apresentar-lhes assuntos de natureza diversa. Caso seus ouvintes mostrem interesse, tomam-no como prova de êxito. O povo é mais ignorante acerca do plano da salvação e necessita mais instruções sobre esse importante assunto do que a respeito de qualquer outro tema. Os que se reúnem para ouvir a verdade devem esperar tirar proveito, como fez Cornélio com seus amigos. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. São essenciais os sermões teóricos para que todos conheçam a forma de doutrina e vejam a cadeia da verdade elo por elo. Unidos como um todo perfeito. Sermão algum deve ser feito, no entanto, sem apresentar a Cristo e Cristo crucificado, como fundamento do Evangelho, fazendo aplicação prática das verdades apresentadas e gravando no povo a ideia de que a doutrina de Cristo não é sim e não, mas sim e amém em Cristo Jesus. Depois de a teoria da verdade haver sido apresentada, vem a parte laboriosa da obra. O povo não deve ser deixado sem instrução no que respeita às verdades práticas relacionadas com a sua vida diária. Devem ver e sentir que são pecadores e precisam converter-se a Deus. O que Cristo disse, o que fez e ensinou, tem de ser posto diante deles da maneira mais impressiva possível. A obra do pastor está simplesmente começada quando se expõe a verdade ao entendimento do povo. Cristo é nosso mediador e oficiante sumo sacerdote diante do Pai. A João foi ele mostrado como um cordeiro que fora morto, mesmo no ato de derramar seu sangue em benefício do pecador. Quando a lei de Deus é posta diante do pecador, mostrando-lhe a profundidade de seus pecados, ele deve ser encaminhado ao cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem-se de ensinar-lhe arrependimento para com Deus e fé para com nosso Senhor Jesus Cristo. Assim estará o trabalho do representante de Cristo em harmonia com sua obra no santuário celeste. Os pastores alcançariam muito mais corações caso insistissem mais na piedade prática. Frequentemente, quando se fazem esforços para introduzir a verdade em novos campos, o trabalho é quase inteiramente teórico. O povo está em condição instável. Vêem a força da verdade e ficam ansiosos por obter um firme fundamento. Ao serem seus sentimentos abrandados, é o tempo por excelência para insistir na religião de Cristo, fazendo-a penetrar na consciência. Demasiadas vezes, porém, tem-se permitido que termine o período das conferências sem haver sido feito em favor do povo aquela obra de que eles necessitam. Esse esforço assemelha-se muito à oferta de Caim. Não contém o sangue sacrifical que o torna aceitável a Deus. Caim tinha razão em fazer uma oferta, mas deixou de fora tudo quanto lhe dava valor, o sangue da expiação. É triste que o motivo por que muitos acentuam tanto a teoria e tão pouco a piedade prática é não terem Cristo no coração. Não possuem viva ligação com Deus. Muitas almas decidem em favor da verdade levadas pela força das provas, sem estarem convertidas. Não foram feitas pregações práticas juntamente com as doutrinas, de modo que ao verem os ouvintes a bela cadeia de verdades, fossem possuídos de amor para com o autor das mesmas e santificados por meio da obediência. O trabalho do pastor não se acha consumado enquanto ele não impressionar os ouvintes com a necessidade de uma mudança de caráter em harmonia com os puros princípios da verdade que receberam. É de temer uma religião formal, pois nela não há salvador. Jesus fazia sermões simples, concisos, esquadrinhadores e práticos. Seus embaixadores devem seguir-lhe o exemplo em todo o discurso. Cristo e o Pai eram um. Cristo concordava de boa vontade com todas as reivindicações do Pai. Ele tinha a mente de Deus. O Redentor era o modelo perfeito. Nele se manifestava Jeová. O céu estava envolto na humanidade, e a humanidade abrigava-se no seio do infinito amor. Caso os pastores se assentem humildemente aos pés de Jesus, alcançarão em breve visões do caráter de Deus, sendo também habilitados a ensinar a outros. Alguns entram para o ministério, sem profundo amor para com Deus e os semelhantes. Na vida desses, manifestar-se-ão egoísmo e condescendência consigo mesmos. E ao passo que esses vigias não consagrados e infiéis servem a si mesmos em vez de alimentar o rebanho e atender a seus deveres pastorais, o povo perece por falta da devida instrução. Em todo sermão, deve-se fazer um fervoroso apelo ao povo, para que deixem seus pecados e se voltem para Cristo. Devem-se condenar os pecados comuns e as condescendências de nossos dias, salientando-se à piedade prática. O próprio pastor deve falar com profunda sinceridade, sentindo de coração as palavras proferidas, e estando como incapaz de conter o próprio interesse pela alma dos homens e mulheres por quem Cristo morreu. Foi dito a respeito do mestre, o zelo da tua casa me devorou. O mesmo zelo deve ser experimentado por seus representantes. Infinito foi o sacrifício feito em prol do homem e feito em vão para toda a alma que não aceitar a salvação. Quão importante, pois, que aquele que apresenta a verdade o faça plenamente sob o senso da responsabilidade que sobre ele pesa. Quão benigno, piedoso e cortês deve ser todo o seu proceder no trato com a alma dos homens, quando o Redentor do mundo mostrou que ele os tem em tão alto apreço. Cristo indaga Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa? Jesus pergunta Quem? E cada ministro do Evangelho deve repetir a mesma pergunta ao próprio coração. Ao considerar as solenes verdades e contemplar mentalmente o quadro do fiel e prudente mortomo, sua alma deve comover-se até as profundezas. A todo homem é dada a sua obra. Ninguém é dispensado. Cada um tem uma parte a desempenhar, segundo sua capacidade. E cabe àquele que apresenta a verdade com cuidado e oração descobrir as aptidões de todos quantos aceitam essa verdade e depois instruí-los e guiá-los passo a passo, deixando que eles avaliem o peso da responsabilidade que sobre eles repousa de realizar a obra que Deus lhes designa. Devem insistir em mostrar-lhes que ninguém poderá resistir à tentação, corresponder ao desígnio de Deus e viver a vida cristã, a menos que lance mão de sua obra, seja ela grande ou pequena, executando-a com conscienciosa fidelidade. Há para todos uma tarefa além de ir à igreja e escutar a palavra de Deus. É preciso que pratiquem a verdade ouvida, introduzindo-lhe os princípios na vida diária. Importa que façam constantemente obra para Cristo, não por motivos egoístas, mas visando unicamente a glória daquele que fez todo o sacrifício a fim de salvá-los da ruína. Os pastores devem fazer com que os que aceitam a verdade sejam impressionados com o fato de que precisam ter Jesus no lar, de que necessitam de sua graça e sabedoria para guiar e governar seus filhos. É uma parte do trabalho que Deus lhes deixou a fazer, educar e disciplinar esses filhos, levando-os à sujeição. Que a bondade e cortesia do pastor se manifeste no trato para com as crianças. Convém que tenha sempre em mente que as mesmas são homens e mulheres em miniatura, membros mais novos da família do Senhor, os quais podem estar bem achegados e ser muito preciosos ao mestre, e caso estejam devidamente instruídos e disciplinados, ser-lhe-ão de utilidade, mesmo em seus tenros anos. Cristo se ofende com toda palavra áspera, severa e precipitada, dirigida às crianças. Seus direitos nem sempre são respeitados, e são muitas vezes tratadas como se não possuíssem um caráter individual que necessita ser devidamente desenvolvido a fim de não ficar prejudicado, e o desígnio de Deus em sua vida vir a falhar. Desde a infância, Timóteo conhecia as Escrituras, e esse conhecimento lhe foi uma salvaguarda contra as más influências que o rodeavam, e a tentação de preferir o prazer e a satisfação própria ao dever. Todos os nossos filhos necessitam dessa salvaguarda, e deve constituir parte da obra dos pais e dos embaixadores de Cristo o ver que as crianças sejam convenientemente instruídas na palavra de Deus. Caso o pastor queira receber a aprovação do seu Senhor, tem de trabalhar com fidelidade para apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Em sua maneira de trabalhar, ele não deve dar a impressão de ser de pouca importância se os homens aceitam ou não aceitam a verdade, e exercitam a verdadeira piedade, a fidelidade e a abnegação manifestadas em sua vida. Porém, devem ser de molde a convencer o pecador de que se acham em jogo interesses eternos, e que sua alma se ache em perigo a menos que ele corresponda aos dirigentes esforços feitos em seu favor. Os que têm sido trazidos do erro e das trevas para a verdade e a luz têm grandes mudanças a fazer, e a menos que a necessidade de completa reforma lhe seja insistentemente mostrada a consciência, serão como o homem que contemplou o rosto ao espelho, a lei de Deus, e descobriu os defeitos de seu caráter moral, mas foi embora e esqueceu como era. A mente deve ser conservada alerta quanto ao senso de responsabilidade, do contrário, volve a um estado de ainda mais descuidosa atenção do que antes de ser despertada. A obra dos embaixadores de Cristo é muito maior e de mais responsabilidade do que muitos sonham. Eles não devem absolutamente ficar satisfeitos com o próprio êxito enquanto não puderem, por seus zelosos esforços e a bênção de Deus, apresentar-lhe cristãos prestimosos, possuídos de um verdadeiro senso de sua responsabilidade, e que realizem a obra que lhes foi designada. O devido esforço e instrução levarão às fileiras do trabalho homens e mulheres de caráter vigoroso e de tão firmes convicções que coisa alguma de natureza egoísta consiga estorvá-los em sua obra, diminuir-lhes a fé ou detê-los no cumprimento do dever. Caso o pastor tenha instruído devidamente os que se lhe acham sob o cuidado, a obra deixada quando ele parte para outro campo não se desmorona, pois está firmemente construída. A menos que os que recebem a verdade se achem inteiramente convertidos e haja mudança radical em sua vida e caráter, a alma não está firmada à rocha eterna. E depois de cessar o trabalho do pastor e de desaparecer a novidade, logo se dissipa a impressão. A verdade perde seu poder e encanto e não exercem nenhuma influência santificadora nem são melhores por professarem a verdade. Fico surpresa de que, com os exemplos que temos diante de nós, do que o homem pode ser e do que lhe é possível realizar, não sejamos estimulados a maiores esforços para imitar as boas obras dos justos. Nem todos poderão ocupar posição de destaque. Todavia, todos são capazes de preencher cargos de utilidade e confiança e, por sua perseverante fidelidade, fazer muito maior bem do que supõem poder realizar. Os que abraçam a verdade devem buscar uma clara compreensão das Escrituras e um conhecimento experimental do Salvador vivo. O intelecto precisa ser cultivado, a memória exercitada. Toda preguiça intelectual é pecado e a letargia espiritual é morte. Quem me dera manejar a língua com suficiente vigor para produzirem meus cobreiros no Evangelho a impressão que desejaria? Meus irmãos, vocês estão lidando com as palavras da vida, estão tratando com mentes suscetíveis do máximo desenvolvimento, uma vez que sejam orientadas na devida direção. Há, porém, demasiada exibição do próprio eu nas pregações. Cristo crucificado, Cristo assunto ao céu, Cristo prestes a voltar, deve por tal forma abrandar, alegrar e encher a mente do ministro do Evangelho que ele apresente essas verdades ao povo com amor e ardor profundo. Perder-se-á então de vista o pastor e Jesus será magnificado. O povo ficará tão impressionado com esses assuntos todo absorventes que falarão neles e os louvarão em lugar de elogiar o pastor, mero instrumento. Mas se enquanto o povo elogia o pastor, tem pouco interesse na palavra pregada, ele pode saber que a verdade não lhe está santificando a própria alma. Ele não fala a seus ouvintes de tal maneira que Jesus seja honrado e exaltado o seu amor. Cristo disse, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Façam brilhar de tal maneira a sua luz, que a glória redunde em favor de Deus em vez de recair sobre vocês mesmos. Caso sejam vocês os louvados, bem podem tremer e envergonhar-se, pois perdeu-se o grande objetivo. Não é Deus, mas o servo que é exaltado. Assim resplandeça a sua luz. Cuidem, ministros de Cristo, com a maneira por que sua luz resplandece. Caso ela irradie para o alto revelando a excelência de Cristo, brilha como convém. Se ela se volta para vocês, se exibem o próprio eu e atraem o povo a admirá-los, melhor seria que se calassem de todo, pois sua luz resplandece de maneira errônea. Ministros de Cristo, vocês podem estar ligados a Deus, caso vigiem e orem. Sejam suas palavras temperadas com sal e façam com que suas maneiras sejam impregnadas de cortesia cristã e verdadeira elevação. Se a paz de Deus reinar no interior, seu poder não somente o fortalecerá, mas lhe abrandará o coração e serão representantes vivos de Cristo. O povo que professa a verdade está se desviando de Deus. Jesus está prestes a vir e eles não se acham preparados. O pastor deve, ele próprio, atingir a elevada norma, ter uma fé assinalada por maior firmeza, uma viva e brilhante experiência, não aquela enfadonha e comum dos professos nominais. A palavra de Deus apresenta a deselevada padrão. Haverão vocês, de mediante um esforço apoiado por jejum e oração, atingir a integridade e coerência do caráter cristão? Vocês devem fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Uma íntima ligação com Deus lhes trará em seu esforço aquele poder vital que desperta a consciência e convence o pecador do pecado, levando-o a aclamar. O que devo fazer para que seja salvo? A comissão dada por Cristo aos discípulos exatamente antes de ascender ao céu foi. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. A comissão atinge aos que, por intermédio dos discípulos, hão de crer em sua palavra. E todos quantos por Deus são chamados para servirem como embaixadores seus, devem tomar as lições de piedade prática a eles dadas por Cristo em sua palavra e ensiná-las ao povo. Cristo abriu as Escrituras diante de seus discípulos, começando com Moisés e os profetas, e instruiu-os em todas as coisas que lhe diziam respeito, e explicou-lhes também as profecias. Em suas pregações, os apóstolos o ouviam ao tempo de Adão e traziam os ouvintes através da história profética, terminando com Cristo e Ele crucificado, chamando os pecadores ao arrependimento e a que se volvessem de seus pecados para Deus. Os representantes de Cristo em nossos dias devem de seguir o exemplo, exaltando a Cristo em todos os seus sermões como o excelso, como tudo em todos. A formalidade não está tomando posse apenas das igrejas nominais, mas aumenta em proporções alarmantes entre os que professam ser observadores dos mandamentos de Deus e aguardar o breve aparecimento de Cristo nas nuvens do céu. Não devemos ser estreitos em nossos pontos de vista e limitar nossas oportunidades de fazer o bem. Todavia, ao mesmo tempo que estendemos nossa influência e ampliamos os planos à medida que a providência abre o caminho, devemos ser mais zelosos em evitar a idolatria do mundo. Enquanto fazemos maiores esforços para aumentar nossa utilidade, precisamos fazer esforços correspondentes para alcançar a sabedoria de Deus de modo a levar avante todos os ramos da obra segundo sua determinação e não conforme o ponto de vista mundano. Não devemos seguir o exemplo do mundo nos costumes, mas tirar o máximo das oportunidades colocadas por Deus ao nosso alcance para pôr a verdade diante do povo. Quando, como um povo, nossas obras corresponderem à nossa profissão de fé, veremos realizado muito mais do que testemunhamos agora. Quando tivermos homens consagrados como Elias e possuídos da fé que o animou, veremos que Deus se nos revelará como o fez aos homens santos de outrora. Quando tivermos homens que, ao passo que reconhecem as próprias deficiências, como Jacopla e teiam com Deus em fervente fé, havemos de ver idênticos resultados. Em resposta à oração da fé, virá poder ao homem da parte de Deus. Bem pouca é a fé que existe no mundo. Poucos são os que vivem perto de Deus. E como poderemos esperar mais poder e que Deus se revele aos homens quando sua palavra é negligentemente manuseada e os corações não são santificados pela verdade? Homens que não são nem metade convertidos, cheios de confiança em si mesmos e de caráter presunçoso, pregam a verdade a outros. Deus, porém, não trabalha com eles, visto faltar de santidade de coração e vida. Não andam humildemente com Deus. Precisamos de um ministério convertido. E então veremos a luz de Deus e seu poder a cooperar com todos os nossos esforços. Os vigias que eram antigamente colocados nos muros de Jerusalém e outras cidades ocupavam uma posição de grande responsabilidade. De sua fidelidade dependia a segurança de todos os que se encontravam nessas cidades. Ao perceberem qualquer perigo, não deviam calar-se quer de dia, quer de noite. De momento a momento, cumpria-lhes chamarem-se uns aos outros e ver se todos estavam alerta e não lhes acontecer a mal algum. punham-se sentinelas em elevações que dominavam postos importantes a serem guardados e dali ressoavam os gritos de advertência ou de animação. Estes eram levados de uns para outros, repetindo cada uma as palavras até passarem por toda a cidade. Esses vigias representam um ministério, de cuja fidelidade depende a salvação de almas. Os despenseiros dos mistérios de Deus devem postar-se como vigias sobre os muros de Sião. E se eles veem vir a espada, precisam fazer soar o toque de advertência. Caso sejam sentinelas sonolentas, se suas percepções espirituais se encontram tão entorpecidas, que não veem nem compreendem um perigo, e o povo perece, Deus requererá o sangue dele das mãos do vigia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe a anunciarás da minha parte. Os atalaias necessitam viver bem achegados a Deus, para ouvir-lhe a palavra e serem impressionados por seu espírito, de modo que o povo não espere neles em vão. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas, quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Os embaixadores de Cristo devem cuidar que não venham pela sua infidelidade a perder a própria alma e a dos que os ouvem. Foram-me mostradas as igrejas de vários estados que professam guardar os mandamentos de Deus e aguardar a segunda vinda de Cristo. Alarmante é a quantidade de indiferença, orgulho, amor ao mundo e fria formalidade existente entre elas. E essas são as pessoas que se vão rapidamente assemelhando ao antigo Israel, no que respeita a falta de piedade. Muitos fazem uma elevada profissão de piedade e, todavia, são destituídos de domínio próprio. O apetite e a paixão têm as rédeas. O eu a preeminência. Muitos são arbitrários, ditatoriais, despóticos, jactanciosos, orgulhosos e destituídos de consagração. Todavia, alguns desses são pastores a lidar com sagradas verdades. A menos que se arrependam, seu castiçal será removido do lugar que o culpa. A maldição do Salvador sobre a figueira estéreo é um sermão a todos os que têm uma religião formal, aos jactanciosos hipócritas que se apresentam ao mundo com pretenciosa folhagem, mas se acham destituídos de frutos. Que repreensão aos que têm uma forma de piedade, ao passo que, na falta de cristianismo de sua vida, negam a eficácia dela. Aquele que tratou brandamente ao próprio cabeça dos pecadores, aquele que jamais menosprezou a verdadeira mansidão e arrependimento, por maior que fosse a culpa, caiu com esmagadoras denúncias sobre os que faziam elevada profissão de piedade, mas nas obras negavam a própria fé. Maneira de falar. Alguns de nossos mais talentosos pastores estão causando grande dano a si mesmos por sua maneira defeituosa de falar. Ao passo que ensinam ao povo seu dever de obedecer a lei moral de Deus, não devem ser achados a violar as leis do Senhor com respeito à saúde e à vida. Os pastores devem manter-se eretos, falar devagar, com firmeza e distintamente, inspirando profundamente o ar a cada sentença e emitindo as palavras com o auxílio dos músculos abdominais. Se observarem esta regra simples, atendendo às leis da saúde e em outros sentidos, poderão conservar a vida e a utilidade por muito mais tempo que os homens em qualquer outra profissão. O tórax, tornar-se-á mais amplo e ao educar a voz, o orador raramente fica rouco, mesmo falando continuamente. Em vez de ficarem enfraquecidos, os pastores podem, mediante cuidado, vencer qualquer tendência para o definhamento. Devo dizer a meus irmãos de ministério, a menos que vocês se eduquem de maneira a falarem em harmonia com a lei física, hão de sacrificar a vida e muitos lamentarão a perda desses mártires da causa da verdade, quando o caso é que, condescendendo com hábitos errôneos, eles prejudicaram a si próprios e a verdade que representavam e roubaram a Deus e ao mundo do serviço que poderiam haver prestado. Seria do agrado de Deus que vivessem, mas eles se suicidaram pouco a pouco. A maneira em que a verdade é apresentada tem frequentemente muito que ver com ser ela aceita ou rejeitada. Todos os que trabalham na grande causa da Reforma devem estudar a fim de se tornarem obreiros eficientes, para que possam realizar a maior soma possível de bem e não subtrair da força da verdade por suas deficiências. Os pastores e professores devem disciplinar-se para ter pronúncia clara e distinta, fazendo soar perfeitamente cada palavra. Os que falam rapidamente pela garganta, misturando as palavras entre si e elevando a voz a um timbre agudo fora do normal, dentro em pouco enrouquecem e as palavras proferidas perdem metade da força que teriam se proferidas devagar, com clareza e não tão alto. A simpatia dos ouvintes se desperta em favor do orador, pois sentem que ele está se prejudicando e receiam que a qualquer momento fique impossibilitado de prosseguir. Não é nenhuma demonstração de que um homem possui zelo de Deus ou subir ele a um delírio de agitação e gestos. O exercício corporal, diz o apóstolo, para pouco aproveita. O Salvador do mundo quer que seus colaboradores o representem, e quanto mais de perto um homem andar com Deus, tanto mais impecável será sua maneira de dirigir-se a outros, sua conduta, atitude e gestos. Maneiras vulgares, sem polidez, nunca se viram em nosso modelo Jesus Cristo. Ele era um representante do céu, e seus seguidores devem ser como ele. Alguns raciocinam que o Senhor há de habilitar a pessoa mediante seu santo espírito para falar segundo a sua vontade. Ele, porém, não se propõe fazer a obra que deu aos homens. Deu-nos capacidade de raciocínio e oportunidades para educar a mente e as maneiras. E depois de havermos feito tudo que nos seja possível por nós mesmos, empregando da melhor maneira as vantagens que se acham ao nosso alcance, então podemos envolver-nos para Deus em fervorosa oração para que faça por meio de seu Espírito aquilo que nós mesmos não podemos conseguir. Qualificações para o Ministério Grande prejuízo é frequentemente causado aos jovens por permitir-lhes começarem a pregar quando não têm conhecimento suficiente das Escrituras para apresentar nossa fé de maneira inteligente. Alguns que entram no campo são meros principiantes nas Escrituras. Em outras coisas, eles também são incompetentes e ineficientes. Não podem ler as Escrituras sem titubear, errando palavras e misturando-as de tal modo que a palavra de Deus é mal empregada. Aqueles que não estão qualificados para apresentar a verdade de maneira apropriada não precisam ficar perplexos com respeito ao seu dever. O lugar deles é o de aprendizes, não de professores. Os jovens que desejam preparar-se para o Ministério são grandemente beneficiados por frequentar o nosso colégio. Mas para que possam qualificar-se como oradores aceitáveis é necessário algo mais. Um professor deve ser empregado para instruir os jovens a falar sem desgastar os órgãos vocais. Os modos também devem receber atenção. Alguns jovens que entram no campo não têm êxito em ensinar a verdade a outros porque não educaram a si próprios. Aqueles que não podem ler corretamente devem aprender e devem tornar-se aptos a ensinar antes de tentarem levantar perante o público. Os professores de nossas escolas são obrigados a aplicar-se dedicadamente ao estudo para que possam ser preparados para instruir outros. esses professores não são aceitos até que tenham passado por um exame criterioso e sua capacidade de ensinar tenha sido testada por juízes competentes. Não menor cuidado deve ser empregado no exame dos pastores. Aqueles que estão para entrar na sagrada obra de ensinar a Bíblia. Aqueles que estão prontos a ingressar na obra sagrada de ensinar a verdade bíblica ao mundo devem ser cuidadosamente examinados por pessoas fiéis e experientes. Depois de terem alguma experiência há ainda outro trabalho a ser feito quanto a eles. Devem ser apresentados ao Senhor em fervorosa oração a fim de que ele indique por seu santo espírito se são aceitáveis a seus olhos. Diz o apóstolo Nos dias dos apóstolos os ministros de Deus não ousavam confiar em seu próprio juízo quanto a escolha ou aceitação de homens para tomar a solene e sagrada posição de porta-vozes de Deus. Eles escolhiam os homens de acordo com o seu juízo e depois os punham perante o Senhor a ver se ele os aceitaria como representantes seus. Nada menos do que isso se deve fazer agora. Encontramos em muitos lugares homens que foram postos a pressa em cargos de responsabilidade como anciãos de igrejas quando não se achavam habilitados para ocupar tal posição. Não têm o devido domínio de si mesmos. Não exercem boa influência. As igrejas se acham continuamente perturbadas em consequência do caráter defeituoso dos dirigentes. As mãos foram muito precipitadamente impostas sobre esses homens. Os ministros de Deus devem ser homens de boa reputação, capazes de dirigir com prudência o interesse por eles despertado. Achamos-nos em grande necessidade de homens competentes que tragam honra e não ignomínia à causa que representam. Os pastores devem ser examinados especialmente a ver se possuem clara compreensão da verdade para este tempo, de modo a poderem apresentar um bem e organizar o discurso sobre as profecias ou sobre assuntos práticos. Se eles não podem apresentar com clareza assuntos bíblicos, precisam ouvir e aprender ainda. A fim de serem mestres da verdade bíblica, devem examinar as escrituras com zelo e oração, familiarizando-se com elas. Tudo isso deve ser considerado cuidadosamente com oração antes de se mandarem homens para o campo de trabalho. O plano que foi adotado para que o irmão Smith dirija institutos bíblicos em diferentes estados é aprovado por Deus. Grande bem tem sido obtido por esses institutos, mas todo o tempo não é dedicado a esse trabalho que seria proveitoso para nossos jovens pastores e para a causa de Deus. Os frutos dos esforços que já têm sido feitos jamais podem ser plenamente percebidos nesta vida, mas serão vistos na eternidade.